Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. Deixe um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. E gente, a gente sabe que investir no mercado das criptomoedas é algo realmente muito difícil porque está cheio de empresa querendo roubar o seu dinheiro. Então é sempre aquele mesmo padrão, né? Coloca o dinheiro aqui nessa plataforma e ela vai render 10, 20, 30% em um determinado período aí. E no fim das contas isso é um problema gigantesco porque a empresa pode sumir e simplesmente roubar, levar a sua grana. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, eu recebo vários relatos desses aí todos os dias. E o que acontece é, eu trabalho com um robô de operações que ele é configurado via API, ou seja, a própria corretora licencia a possibilidade desse robô operar dentro dela e você não precisa habilitar a funcionalidade de saque. Então por padrão, inclusive já vem desabilitado, eu tenho um tutorial já explicando como que você faz isso. Esse robô você não paga para você ter uma licença de uso, você só vai pagar se você tiver lucro e ainda uma porcentagem do seu lucro. Se você quiser conhecer esse robô de operações, é o segundo link que estará aí na descrição. Então tendo dito isso, vamos ao vídeo. Agora me diz uma coisa, você acredita que o Bitcoin atingiu o fundo do poço? Seja bem sincero. Olha isso aqui. Bitcoin atingiu o fundo do poço. Diz Arthur Reis. Quem tinha que vender, vendeu. Reis explicou que em tempo de dificuldade financeira, as empresas de empréstimos centralizadas geralmente recorrem primeiro a empréstimos e depois vendem suas reservas de Bitcoin, que atua como um ativo líquido de reserva em momentos complicados. Enfim, daí ele dá aqui uma série de argumentos. Quando você olha para o saldo de qualquer um desses elementos, não vê Bitcoin lá. Eles venderam durante a onda, antes de irem à falência. Ou seja, a galera primeiro pede dinheiro emprestado, primeiro vende o SDT, primeiro vende tudo o que dá para vender para no fim vender Bitcoin. E ele falou que essa galera, que já tinha para falir, meio que faliu, quem tinha para vender as reservas já vendeu e chegamos no fundo do poço. Só que eu vou ser bem sincero com vocês, eu não sei se a gente está tão no fundo do poço assim, porque eu vejo que tem uma possibilidade de cair ainda. Dá para cair mais. Ah, Marcos, mas você acha que tem como o Bitcoin cair? Cara, não duvida. Pô, a gente está falando aqui não só de questão de fundamentos, mas questão de análise técnica. Poxa vida. Não, pensa só. E se estoura aí? O conflito Rússia e Ucrânia teve impacto no preço do Bitcoin. Covid-19 teve impacto no preço do Bitcoin. Muitas outras coisas tiveram impacto no preço do Bitcoin. E se, porventura, os Estados Unidos decidem entrar aí no conflito com a Rússia e tudo mais? Contra a Rússia, né, no caso? E se, de repente, estoura aí um conjunto de... Pô, velho. Então, assim, eu penso que é... Eu entendo esse argumento de, ó, não, quem tinha para vender já vendeu, mas falar que esse é o fundo do poço, eu acho muito... Não arriscado, mas eu acredito que é muito imprudente você chegar e falar isso para as pessoas. Ó, chegamos aí ao fundo do poço. Pelo menos é o que eu penso. Argo Blockchain relata insuficiência de fundos e tenta evitar falência. O mercado das criptomoedas, como um todo, está passando por uma séria crise. Então, a gente vê. Os governantes tomaram péssimas decisões aí em relação ao Covid-19. Por consequência, entramos em uma crise financeira. O mundo passa por sérias dificuldades. E daí, a gente viu governos aumentando a taxa, imprimindo mais dinheiro para tentar compensar a crise, tentar gerar aí espécies de bolsas corporativas e bolsas de todo tipo para ajudar a população, ajudar, né, a população. Em troca, para não esvaziar o dinheiro dos investidores, né, para quem investe não ficar com medo, eles aumentaram a taxa de juros. Ou seja, investir nesses países que estão imprimindo mais dinheiro está compensando mais ainda e, por consequência, se compensa mais colocar o dinheiro em dólar, por que que eu vou colocar o dinheiro em Bitcoin, em criptomoedas? Então, isso ajuda a empurrar o Bitcoin para baixo. Você vê colapso da Terra Luna, colapso da FTX, né, muitas outras coisas que estão acontecendo aí no mercado cripto estão empurrando o Bitcoin para baixo. Então, por consequência, as empresas estão sem dinheiro para começar a agir, está todo mundo nadando pelado, a maré está abaixando e a situação está ficando feia. E daí, a Argo Blockchain até chegou a afirmar de que ela só tinha 30 dias de vida, né, e ela tinha dinheiro para se manter durante 30 dias e ela estava tentando fazer uma negociação para não precisar entrar em falência. Só que o pessoal parece que começou a soltar umas notas, soltar informações e vazar coisas que estão prejudicando essa negociação dela. E, claro, pode ser papinho? Pode ser papinho para tentar dar aquela malandreada. Mas pode ser que seja verdade também, e, de fato, o vazamento de informações é prejudicial. Pode atrapalhar as negociações deles e, por consequência, eles acabam tendo dificuldades aí em se manter vivos. Mas, além disso tudo, eles trabalham com mineração. E mineração, quando o Bitcoin está subindo, é maravilhoso, porque você minera num dia para vender no outro, então, se do dia para o outro houve alta, por consequência, você teve o ganho do seu trabalho somado à valorização do ativo. Se o ativo andou de lado, beleza, você teve o ganho do seu trabalho e o seu dinheiro é mais ou menos o mesmo. Agora, em período de desvalorização, aí é triste, porque você tem o ganho do seu trabalho subtraindo a desvalorização do ativo, subtraindo o tanto que o ativo perdeu de valor. Então, é um problema terrível, é uma coisa muito ruim. Então, sem contar que a gente está em crise também, não só de confiabilidade, crise de preço, crise de corretoras, mas também crise no mercado de mineração. Está tudo em crise. Então, a coisa realmente está muito difícil aí para várias empresas. 13% da população dos Estados Unidos já possui criptomoedas. Isso, quem revelou, foi uma pesquisa do JP Morgan. Então, olha só, enquanto a gente está aqui falando de Bitcoin, criptomoedas, e loucamente comentando, e você vê muitas vezes muitos materiais de gente falando a respeito, a verdade é que o verdadeiro investidor de criptomoedas está lá quietinho no canto dele. Essa é a grande verdade. E muitas vezes a gente que produz conteúdo e que vai nos eventos, acha que esse é o mundo do investidor de criptomoedas, mas não. O mundo, em sua maior parte, é composto por pessoas que não estão mostrando a cara, que não estão dizendo. Afinal, se você vê lá o cara mostrando o trade dele, mostrando a operação que ele realizou nas redes sociais, das duas uma, ou ele é besta e quer aparecer, ou ele é besta e ganha dinheiro com produção de conteúdo. Nesse caso aqui, eu sou besta e ganho dinheiro com produção de conteúdo. É o meu caso. Então, dicas de passagem, se o cara não é besta, se ele tem o mínimo de inteligência e ele não ganha dinheiro com produção de conteúdo, por consequência, ele vai fazer a operação dele, ele vai fazer o hold dele, ele vai fazer o stake dele, e por fim, ele vai ficar quietinho. E a gente vê poucos produtores de conteúdo dentro do nicho das criptomoedas, versus a quantidade de dinheiro que se movimenta dentro desse nicho. E para você pegar 13% da população norte-americana, gente, é muita gente colocando dinheiro nisso. É realmente muita gente investindo em Bitcoin e criptomoedas. E é claro que isso daí, que a gente está vendo, esse relatório do JP Morgan, é só uma amostra, né? Eles tiraram uma amostragem lá do que eles acreditam que sejam, os investidores e tudo mais, fora a galera que ainda investe fora do radar, a galera que é só lá no P2P, a galera que é só corretora, que não faz parte da sua pátria, da sua nação, enfim, a galera que está ainda comendo pelas bordas e está buscando distanciamento do Estado. Então, pode ser que esses números sejam ainda maiores. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até mais.